O protagonista deste quarto episódio da nossa série de momentos e intervenções mais topo das personalidades-chave da sociedade angolana é uma das figuras mais proeminentes da história política recente da Angola e, é claro, de África. Trata-se nada mais e nada menos do homem que fundou e por muitos anos conduziu os destinos daquilo que é hoje considerado a segunda maior força política de Angola. Meus senhores e minhas senhoras, Jonas Malheiro Savimbo. Toda guerra civil é reactionária, porque a guerra civil tue os Angolais, são os Angolais que se oposem aos Angolais. E nós tínhamos preconizado um compromisso política, como nós o preconizamos ainda hoje. Ele precisava fazer um front, ele precisava criar um governo de União Nacional, porque a FNLA participou à l'effort de liberação. L'Unita também, o Impela também. O Impela fez a guerra civil com a lei de Deki. O Impela fez a guerra civil com a lei de Deki, com a lei de Deki, com a lei de soviética. Então, o orientação do Impela é neta. O que eles entendem por um governo progressista, é um governo de orientação soviética. Nós não estamos concordos. O que nós estamos interessados em, não é o que os russos e os americanos podem designar, ou o que os africanos e os cubanos podem fazer. O que nós estamos interessados em, é a falar diretamente com os MPJ. Porque nós sentimos que os angolais têm a responsabilidade de terminar a guerra em Angola, para trabalhar para o bem-estar do nosso país. A negritude, para nós, é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos de aceitar que há outros valores que não sejam os nossos. Por isso mesmo, nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa, para podermos receber os valores culturais de outras civilizações, sem perdermos a nossa base de sustentação. Bem-vindo a mais uma edição do Vungi Vision Show. Eu sou o Master Ngollam Vungi. Obrigado por estarem aí do outro lado. Obrigado por mais uma vez nos fazer companhia, como é habitual aqui no nosso show, antes de darmos o pontapé de saída. Agradecer sempre a Deus Todo-Poderoso, Misericordioso e Benevolente pela sua constante intervenção em nossas vidas. Jonas Malheiros Savimbo, um gigante da nossa história. Sem sombra de dúvidas, uma das mentes mais brilhantes nascidas no território que hoje é chamado Angola. Muitos, muitos defeitos eram atribuídos à sua pessoa. Por muito tempo, foi pintado, principalmente pelo governo angolano, como o grande vilão, o malfeitor, causador da longa e destrutiva guerra civil, que muito sofrimento, muito luto causou aos angolanos. E estes rótulos fizeram com que muita gente, muitos angolanos em particular, não lograssem entender quem, de facto, era Jonas Malheiros Savimbo e as razões da sua luta. A história vai dizer a verdade. Muita gente aqui em Luanda, por causa de uma grande propaganda, pensava que o Savimbo era um animal. Claro que não era um animal, mas depois de um longo processo intenso de diabolização da sua imagem, muitos angolanos chegaram a pensar que Jonas Savimbo era mesmo um animal. Mas, como se diz, existem sempre dois lados para cada história. E se olharmos o outro lado da história de Jonas Savimbo, vamos encontrar um homem quando feitos, mas também com muitas qualidades, qualidades raras. Além de uma carreira acadêmica brilhante, com apenas 32 anos, fundou um dos três principais movimentos de libertação nacional, que fez dele um dos signatários do famoso Acordo de Alvor, de janeiro de 1975, que determinou o fim do colonialismo português em Angola. Jonas Savimbo criou também uma das maiores forças de guerrilha, já mais vistas no continente africano. Teve, a certa altura, sob o seu controle, 50 mil homens. Jonas Savimbo criou, de raiz, um Estado dentro de outro Estado. É isso mesmo. Jonas Savimbo foi capaz de criar, de nada, de raiz, um Estado dentro do Estado angolano. Aquilo que muita gente chamava de território das terras livres de Angola, ou simplesmente Jamba. E não só. Lutou também com sucesso para que Angola deixasse de ser um Estado de partido único, e passasse a ser um Estado multipartidário, democrático e de direito. E das coisas que deixou como legado a destacar-se a segunda maior força política do nosso país. Nesse caso, a UNITA. Mas antes de passarmos para os 10 momentos para entender, Jonas Malheiro Savimbo, se esta é a primeira vez que você está aqui na Mangolet TV, se esta é a primeira vez que você acompanha um programa da Mangolet TV, por favor, por favor, subscreva-se ao nosso canal, partilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, ponha um like, um gosto, participe dos comentários, e desta forma você estará a ajudar o nosso canal a crescer, e crescendo, vamos servir melhor, vamos ser mais abrangentes, e vamos ter condições de poder trazer aqui matéria de qualidade, matéria que nos ajuda a todos a crescer, que nos ajuda a entender e a conhecer melhor a nossa história. Agora sim, vamos para o número 1 dos 10 momentos para entender Jonas Malheiro Savimbo. Neste momento, José Eduardo Santos e Jonas Savimbo vão assinar os acordos de paz, como acabou de referir o primeiro-ministro, e este é, de facto, um momento histórico, um dos momentos mais importantes na história de Angola, sem qualquer sombra de dúvida. Mas, além disso, Portugal fica na posição de padrinho, por assim dizer, do renascimento de um país como Angola, que tem todas as potencialidades para vir a ser um futuro a grande potência regional da África Austral. O momento há muito esperado, de facto. As pessoas aqui presentes incitaram o convite que o próprio primeiro-ministro tinha feito. Senhor primeiro-ministro do governo português, senhor presidente da República Popular de Angola, meu compatriota, senhor secretário de Estado norte-americano, senhor presidente da ONU, senhor secretário das Nações Unidas, senhor ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética. Neste momento, solene, tenho a subida honra, em nome da UNITA e das forças que eu represento, agradecer muito profundamente o empenhamento do governo português, que conseguiu, com um esforço ingente, trazer o governo da República de Angola e a UNITA, não só a uma longa mesa de negociações, mas a conclusão de um acordo que eu considero que vai constituir a base da paz e da democracia no nosso país. Em particular, queria sublinhar a ação do secretário de Estado, doutor Durão Barroso, que creio que muitas vezes sentiu que não se podia mais avançar, mas persistiu. Também, quero louvar aqui a abertura, a flexibilidade do dirigente da Delegação do Governo da República de Angola, o ministro Lopo Nascimento, assim como o meu vice-presidente Titunda, que conseguiram ultrapassar em travas para chegarmos até aqui. O que vim dizer aqui, neste instante, não é bem a emoção, mas é a franqueza com que nós devemos abordar o problema da Angola. O mais importante é fazermos com que o povo acredite na paz. As armas já não têm razão de serem. O que eu quis dizer aqui, é assumir, em nome do povo angolano e diante da comunidade internacional, que nós na UNIT e nas FAL, faremos tudo, mas absolutamente tudo, para que estes acordos sejam integralmente cumpridos. Considero que, se nós falharmos a paz desta vez, nós estaremos a falhar, a passarmos sobre a última tábua de salvação, para podermos atingir a outra margem, onde há a paz, onde há a democracia e prosperidade. Também gostaria de dizer que os homens farão o seu trabalho, mas também acredito profundamente que Deus há de ajudar o povo angolano a se identificar, a se irmanar e a perdoar o passado, a esquecer, porque somos só com o povo. Um voto. Acabar as hostilidades em Angola, possamos também, com o nosso exemplo, ajudar os nossos irmãos em Moçambique e em outras partes do condão africano. O último voto para o governo português. As nossas relações serão melhores. Ainda bem que foi agora aqui, em Portugal, com o esforço do senhor primeiro-ministro. É para podermos esquecer o alvoro. Está esquecido. Muito obrigado. As pessoas conhecem de si o homem político, o homem que passou mais de 30 anos na luta armada e conhecem muito pouco do seu lado humano. Ao longo destes 37 anos, teve certamente muitos momentos em que se sentiu desanimado, deprimido, se calhar até com vontade de desistir. Capaz de me dizer um desses momentos ou dois desses momentos que o marcaram definitivamente em que pensou se calhar até eventualmente desistir do que estava a fazer? Não. Nunca pensei em desistir. Isso não. Nunca aconteceu. Mas a verdade é que a minha vida constituiu o que é a vida de um homem nas minhas condições, altos e baixos. Custou-me muito, isto tenho de admitir, muito, mesmo muito, foi o massacre dos meus companheiros em Luanda. Porque saíram de um âmbito da minha casa. quando eu senti que, anunciado os resultados das eleições, haveria tensão no país. Decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. tive esse cuidado, até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir, desistisse. Eu posso lhe dizer, o doutor Valentim, que é o nosso secretário da informação, hoje, é o diretor do gabinete da acompanhamento, da aplicação do protocolo de Lusaka, está vivo. Mas os outros, eu vou repetir exatamente o que disseram, o Titundo, o vice-presidente, disse que ele também tinha receio, que não queria partir para Luanda, mas para me cobrir, só ele que podia me representar e partia, nunca mais ouvi. O Salopeto estava mais otimista, vamos partir também, porque é que os outros vão nos fazer mal. O Alicer, secretário-geral, dizia, também tinha medo, mas preferia partir e partiram. Não só desapareceu e senti muito, senti, porque eu considero que um partido que não pode proteger os seus dirigentes não está maduro. E sem que as pessoas dissessem diretamente, senti, responsável pelas eleições, pelo resultado mau das eleições, fraude, não fraude, não tivemos cuidado, devemos. O responsável, o último, seria eu. Então não vi o porquê. Morrem os dirigentes, responsável, o Salopeto você não viu porquê. Este foi um período mais duro da minha atribulada carreira. Não quis desistir, mas depois estava paralisado. Vai-se fazer o quê depois? Portanto, considero que foi o ponto mais baixo da minha carreira política. E sentia-se ameaçado fisicamente? Sentia que corria perigo de vida? Com certeza, porque até não fui eu que o disse. Foi o próprio governo do MPLA que publicou que o Salopeto tinha sido morto. Também disseram que eu estava a ser tratado aqui. e diziam-me, quando vi o rei, sua majestade, o rei Ação II, em maio deste ano, ele disse que ele também esteve muito preocupado com a minha segurança, com a minha vida. Mas quando disseram que eu estava a ser tratado em Marrocos, então ele ficou convicto que eu não estava morto, estava salvo, porque eu não estava aqui. Portanto, houve atentados caracterizados contra a minha vida. Portanto, nós estamos a fazer propaganda. mas pronto, é um passado que eu só gostaria que não se repetisse, porque não se muda o curso da história matando uma pessoa. Afeta-se e no centro negativo. 3. O nosso inimigo não é tão fraco como podemos pensar. O MPLA tem a administração que vigora agora no país. Bem ou mal. O MPLA tem os petróleos que vão lhe dar dinheiro. E os portugueses empresários já estão a entrar para Angola em chusmas para continuarem a explorar. Vão dar o dinheiro ao MPLA. Sem os meios financeiros, nós podemos ter uma boa mensagem, mas podemos não conseguir levá-la até onde nós queremos. E o MPLA tem esse dinheiro que há de vir dos portugueses e há de vir também dos imperialistas que estão a tirar o petróleo. É uma força. duas forças que o MPLA tem. O dinheiro e a administração. E não é preciso subestimar o nosso adversário. Temos do nosso lado algumas fraquezas, mas temos também muito mais vantagens. A primeira vantagem e esta é insuperável. esta vantagem é histórica e inigualável. Nós fomos os únicos que combateram os russos e os cubanos. Ninguém mais. Bastou dizermos em Angola quem é que correu com o cubano e com o russo. Todo mundo dirá a UNITA. Sim ou não? Sim. Esta carta ninguém tem. Temos uma carta, mas é preciso que seja bem explorada e convenientemente explicada. só nós, os únicos em Angola e os únicos na África Negra que pegamos em armas, combatemos os russos e ganhamos. Combatemos os cubanos e ganhamos. Temos a segunda carta. É conhecermos exatamente qual foi o programa do MPIA durante 15 anos. E dizermos ao povo vocês querem que se repita a governação do MPIA dos 15 anos. O povo não quer. O MPIA governou pessimamente o país. O Eduardo Santos esteve a falar em cabina também estava a dizer o povo para escolher. Eu estou convencido que ninguém lhe escutou. O que é que ele fez? Ele só destruiu as estradas, as pontes, as igrejas, as escolas, nem conseguiu abrir o comércio, criou a candonga, a corrupção, a corrupção, os vícios. Isto é que é o padrão da governação do MPIA. É dizermos ao povo querem outra vez esse tipo de governo? O povo vai responder não. E nós diremos temos um programa diferente. votem em nós e teremos uma Angola diferente. Temos também uma outra carta que ninguém tem. Nós conhecemos o camponês que representa 80% da população. O voto não vai se ganhar na cidade. O voto vai se ganhar no campo. é o camponês que vai colocar o próximo governo no poder. Temos de falar o Umbundo, o Chocue, o Luchazi, o Ganguela, o Quimbundo, etc. Este ótimo é para irmos falar diretamente para o camponês. Estão a compreender? Sim! Se formos a falar o português de Camões para o camponês, não entendemos. estaremos em pé de igualdade com o EPL. Francamente, até o Agostinho Neto quando foi para a sua própria aldeia, estava a falar a tia do Agostinho Neto, pediu um intérprete para dizer aquela velhota está a dizer o quê? E vocês precisam de aprender as línguas nacionais para vocês se equiparem para irem cantar em Umbundo, em Fioco, em Fiote, nas aldeias e transmitirem assim com cântico a nossa mensagem de libertação e de dignificação do homem negro. Assim, estaremos em posição superior. Temos uma outra carta. O Eduardo Santos e eu em combate público, ele já perdeu. E é o que vamos fazer? O Eduardo Santos fala e não anda, também vou falar. ele fala no Biê, também vou falar. Ele fala no Luena, também vou falar. Eu vou segui-lo constantemente. E eu quero constituir para ele um sonho permanente. Abre os olhos, eu estou presente. Dorme, eu estou presente. Eu tenho de lhe perseguir constantemente. Fala na rádio, também falo. Vai à televisão, também vou. Vai na sanzala, também vou. Até no momento em que ele comece a seguir-me. E no momento quando ele começar a seguir-me, a diferença, a distância que vai nos separar é entre a derrota e a vitória. Fica com ele a derrota e o imperial e nós agarramos a vitória. 4. Se nós formos a examinar os motivos de cada um, o imperial diz que a UNITA quer lutar só pelo poder. Negativo. Nós lutamos pela liberdade. Quem é que trouxe a guerra para a Angola? É o que a guerra. Em 1975, éramos três movimentos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, que tinham assinado com o governo português o Acordo da Alvora em janeiro de 1975. Não era isso? Não era isso. Para realizarmos as eleições em outubro. Não era isso. Não houve eleições porquê? Porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no pica-pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Foi! Quem foi o culpado da guerra em Angola? É o MPLA! Quem foi o culpado da destruição em Angola? É o MPLA! Como é que o MPLA pretende hoje dizer que quer mais o mandato do povo para fazer o quê? Ainda continua a fazer a guerra em cabina. O MPLA nunca soube negociar. O MPLA além da arrogância de pensar que eles são os únicos que deviam governar o país que os outros povos não prestam para nada. Também o MPLA é incompetente em governar, é incapaz em entender e não consegue ter a pulsação desta Angola profunda. eu ouvi Eduardo Santos dizer no banco que nós queremos a ditadura. Eu quero perguntar quem começou a guerra? o MPLA quem trouxe os cubanos quem é que trouxe a ditadura comunista para Angola então quem é o ditador? Eu ouvi o Eduardo Santos quem é o ditador? Eu ouvi o Eduardo Santos ganhado 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 o MPLA destruiu este país os dirigentes do MPLA incluindo Eduardo Santos roubaram o dinheiro o diamante e o dinheiro do petróleo sim ou não? sim ou não? agora vocês vão dar mais o vosso voto no Eduardo Santos para continuar a roubar 5 mas provei agora formei um exército combati os cubanos combati os russos cheguei em Luanda e ganhei e agora e agora e agora que os ninjas tentem contra mim para ver o que vai fazer os ninjas ainda tentem contra mim eu não fujo é por isso que a Unita ganha a Unita não foge a Unita a Unita a Unita a Unita a Unita a Unita dentre vocês estão a ter medo votar ou identificar-se com a Unita a Unita a Unita vai fugir mas eu fugir dos santos eu negativo negativo e neste comício de Gabela que ela está ouvindo que ela faça atenção se me provocarem isto vai ficar feio eu agora tenho um exército combati os cubanos combati os russos derrotei as FAPLA e modi eu não concordo com quanto a polícia normal de manutenção de lei e ordem eu apoio agora os antimotins estão a levar no focinho comigo os antimotins eles não andam comigo antimotino é bengueira comigo antimotino amo comigo antimotino estão a levar no focinho 6 vamos fazer com que Angola aceite que a jamba se transforme num santuário em que todos aqueles que quiserem beber da água do nacionalismo para confrontar adversários futuros pudessem ir e aprender com aqueles que passaram pela jamba o que significa a palavra sacrifício companheiros mais novos alguns nasceram aqui outros mais velhos vocês podem contar e muito bem o que foi a resistência contra os russos contra os cubanos sabéis muito bem que os aviões os sucóis os migues sobrevoam vos bombardeiam mas o vosso moral não quebra nós que viemos um pouco mais atrás sentimos o que que foi o colonialismo português é verdade na comparação das nações e sobretudo com nossos aliados próprios sul-africanos em Angola não houve uma legislação que fosse a oficializar o racismo entre o branco e o preto não houve em Angola não havia nenhuma lei que dizia o preto é isto e o branco é aquilo diziam todos em português mas a prática não era esta a prática o branco era o branco e o preto é o preto e é o que criou a nossa raiva o que constituiu o segmento do combate que estamos a travar agora e também constituiu o fundamento para vocês para aprenderem conosco e transmitir os nossos ensinamentos às futuras gerações de que todo o estrangeiro que vier a dominar Angola primeiro é racista e depois é imperialista e explorador porque se não for racista não for imperialista não for explorador não tem necessidade de vir para um outro país e dominar um outro povo sim ou não sim os portugueses foram racistas foram exploradores e foram imperialistas porque vieram para aqui porque se não ficariam em Portugal porque Angola não é Portugal Angola é Portugal não mas não nos ensinaram que Angola é Portugal é o que nos ensinaram no sentimento de complexo de superioridade para uns e de infernado para nós e também nós dissemos e várias vezes todo estrangeiro que vier para Angola desde os tempos de Ginga todo estrangeiro que vier para Angola será combatido e será derrotado e nós provamos desta vez os russos cubanos vieram aqui sob a capa do internacionalismo proletário foram combatidos foram vencidos são considerados pela UNITA como adversários os angolanos não precisam nem de russos nem de cubanos nem de outros estrangeiros para nos ensinar como nós devemos viver sim ou não? sim 7 antes de começarmos algumas palavras eu vou dizer vamos agitar turista com muni turista com muni vamos vamos turista com muni 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 ye 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 ainda também hoje aqui vamos inventar mais uma outra coisa quando eu for a dizer primeiro começo conheço com ye 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 quando eu for a dizer alô Benguela então Benguela diz alô estão ouvindo? alô Benguela e você e depois eu pergunto em Benguela o voto como é em pela você diz negativo e eu digo mas como é UNITA positivo tá bem? ye 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 alô Benguela alô o voto emperial como é? é positivo e a UNITA positivo ye 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 alô Lubitu alô como é o voto do emperial é positivo e a UNITA positivo alô gatumbella alô como é que me escuta gatumbella então como é que é o voto do emperial negativo e da UNITA negativo alô Bahia Farta alô escuta-me bem sim como é o voto do emperial negativo e da UNITA negativo alô dombe grande alô como é que me escuta negativo negativo como é o voto do emperial negativo e da UNITA negativo alô chongoroi alô chongoroi alô como é que me escuta em boas condições negativo o voto do emperial negativo e da UNITA negativo UNITA 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 8 você não pode dar o sim se você não tiver a opção de dizer não se você puder apenas dizer sim e não poder dizer não você é um escravo e um sim dado nessas condições não tem valor nenhum é preciso dizer sim quando você tiver a possibilidade de também dizer não assim um sim representa uma escolha consciente eu queria também não deixar de lhes dizer os dirigentes da UNITA não podem criar ilusões o acidente não é nosso olhar isto é mentir há interesses que coincidem isto é diferente que vocês sabem que levou tempo para que os artigos da UNITA passassem na imprensa ocidental não são nossos aliados os nossos interesses no combate contra os russos em pararmos a situação soviética esses interesses coincidem e por isso mesmo está errado dizer a UNITA um movimento pro-ocidental está errado eu não sou pro-ocidental eu sou pro-angola vocês combatem por angola nós só amamos angola em um momento dado os nossos interesses coincidem se nós podemos combater o rússio e o cubano para que o rússio e o cubano não se acabarem da África Austral nós sentimos-nos também com o direito de pedir e pedir pedir lá onde as portas estiverem abertas mesmo quando for na África do Sul o que conta é que o nosso povo não seja escravizado pelos russos e cubanos em nome de internacionalismos quereremos dizer com isso que nós na UNITA não queremos conselhos que nós rejeitamos as opiniões dos outros não senhor nós aceitamos os conselhos dos outros países até porque nós temos muitos países amigos africanos mas o conselho que aponta para a derrota o conselho que aponta para a humilhação o conselho que aponta para a resignação esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA eles deviam se convencer todos uma vez para sempre que todo o conselho para se derrotar a UNITA não será acatado a negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais nós temos de aceitar que outras civilizações têm culturas umas mais fortes do que as nossas nós temos que aceitar que há outros valores não sejam os nossos por isso mesmo nós temos de ordenar o nosso ambiente a nossa mente a nossa casa para podermos receber os valores culturais de outras civilizações sem perdermos a nossa base de sustentação e essa base é que é a negritude e na negritude entram também os brancos entram também os mexidos entram também os negros nós temos de ter um escudo para que contato com outras civilizações não desapareçam 9 a única inteligência não compreender o que o povo quer é que quando precisar de água vocês têm água o que o povo quer quando tem medicamento tem medicamento não é isso o que o povo quer quando quem escola coloque escola vocês o povo não os olha como privilegiado forte eu também sou é fazer funcionar a eletricidade mas quem é que vai funcionar é você não entre você e o trabalhador há um quadro o que você explicou o quadro que é que ele fazer é isso que você fez a miniatura da grande teoria para a prática os doentes que estão no hospital querem ser tratados uns feridos de guerra outros não o nosso médico não pode ser o médico que trabalha em Lisboa ou que trabalha em Ásia porque é um Ásia que não mesmo se o médico não for a estrutura dos empreendimentos das máquinas eletrônicas já podem chegar à conclusão de a fita ou não é verdade aqui não há mas mesmo o senhor é mas aqui é preciso o enfermeiro e o médico estar presente ele tem de tocar no doente a atenção tem de ser dada ao povo ao doente quem é que precisa da prestação dos teus serviços e você está à conclusão puja-me o coração um das vezes quando eu tenho que receber relatórios de quadros de roupa desviaram a comida em vez de entregar os doentes desviaram a comida em vez de entregar os soldados desviaram a comida em vez de entregar os quadros puja-me o coração mas por que que vocês desviam desviam quer dizer você é um administrador que está ao serviço do povo você desvia uma angola da manhã que seja equivalente à angola de hoje onde os homens e as mulheres não têm confiança no dia da manhã têm que roubar hoje essa angola minuitas pois os homens que têm segurança que o dia da manhã vai existir não roubam roubam não roubam trabalham para que haja união de esforços justiça na distribuição continuidade da ação não é isso magistração e eficiência e evapidez a estrada está boa a boa administração os jovens foram atendidos a boa administração a luz funciona a boa administração quando temos comida repartida justamente a boa administração quando temos roupa repartida a boa administração mas ainda a boa administração quando nós podemos trabalhar todas as cabeças e todos os braços escudos as pessoas trabalhem e vivam do seu próprio trabalho não há mais nada que dignifique o homem senão o trabalho e a equipe estão a compreender? não há mais nada receber de graça o presidente que vai me dizer o seguinte que essa coisa de receber é receber é receber a mão que dá está em cima a mão que recebe está em baixo não é a mão que dá está em cima a que recebe está em baixo mas no fim de algum tempo a mão que dá fica cansada que dá recebe a mão que recebe também fica cansada de estar sempre recebendo ou não é verdade? a que dá está em cima também fica cansada a que está em baixo também fica cansada não é verdade? mas se você pedeçou aquilo que você não pode produzir aquela mão não está sempre a dar desde desde quando a tua também que está recebendo não se cansa recebe de desde quando e depois está descansada não é verdade não é verdade eu vim aqui para dizer também que os soldados das nossas forças armadas patrióticas e revolucionárias de libertação de Angola fala no Ambo e aqui no Lubito por onde eu passar recebem do seu alto comandante que eu sou ordens para cumprirem escrupulosamente os acordos de Bicese escrupulosamente 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 e aí e aí ae 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 O livro que contém os acordos de Vicerce é este. Uma cópia com o governo português, outra com o presidente dos Santos e a terceira é esta que estou a mostrar esta tarde aqui no Lugano. Não há a quarta, não há a quarta cópia, só há três. E é importante neste momento, para sermos sinceros, para com a história da nossa própria terra, agradecermos o papel que Portugal desempenhou ao mesmo tempo dizermos, porque eu sou assim, eu sou antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. A UNITA ganha as eleições em setembro de 1992, a cooperação comigo não é fácil. A cooperação comigo não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. A UNITA GOLANDO Não será a África do Sul e a UNITA os principais responsáveis pela má administração e o estado caótico da economia angolana? Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público, porque os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto há uma incompetência, isto é um facto. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Vungi Vision Show. Espero que tenham gostado, mas lembre-se, um povo que não conhece a sua história é como uma árvore sem raiz. E uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Jonas Avimbo é também parte da nossa história, a parte importante da nossa história. Se você quiser saber mais sobre ele, se quiser saber mais sobre a guerra civil angolana, esta guerra que nos causou tantos problemas, um grande conselho, uma grande sugestão é a leitura deste grande livro. Angola, a Segunda Revolução, Memórias da Luta pela Democracia, terceira edição. E o que dá mais gosto, ler este livro, é de saber que o autor do mesmo é um angolano, Jardo Moecalha, um angolano que foi representante da UNITA por muito tempo aqui no Reino Unido e posteriormente passou a representar a UNITA nos Estados Unidos, onde vive até agora um professor universitário, um grande intelectual e este livro serviu também para este programa. Através deste livro, a gente conseguiu criar, tirar algumas ideias para, como é que eu posso dizer, a seleção dos vídeos. É um grande livro. Aqui Jardo Moecalha faz uma análise profunda dos eventos e contextos que marcaram a Guerra Civil. É um grande livro. E eu tenho aqui muitos livros sobre Angola, sobre a história recente da Angola, mas este, para mim, é um dos que mais se destaca. Mas agora sim, estamos mesmo no fim do nosso programa. Obrigado por nos acompanhar. Por favor, vamos continuar com a conversa aí no espaço dos comentários. Vamos deixando, cada um vai deixando aí a sua dica, o que é que vocês acharam destes dez momentos, ou destes, sim, destes dez momentos para entender. Jonas Malheiro Savim, em comparação com os dez momentos que marcaram a carreira de José Eduardo Santos, ou de João Lourenço, ou de Adalberto Costa Júnior, conforme a gente fez no passado. Quero também aqui que você nos diga quem deve ser a próxima figura angolana, do qual devemos trazer aqui para apresentar os momentos mais marcantes, as intervenções mais top, ou, quizás, os momentos para que ele seja entendido. Bye-bye. Até a próxima. Mwangola